Voltou Caiu aqui E aí eu tava falando Pra vocês verem Os lugares que vocês vão Porque dependendo De onde vocês forem Vai tá fechado E aí vocês vão Perder o passeio Já aconteceu isso comigo Eu queria ir num restaurante E aí eu cheguei num restaurante Cheguei na cidade, cheguei num lugar O restaurante tava fechado Por causa das férias E eu acabei não indo nesse restaurante Então isso aí vocês tem que planejar Também A viagem de vocês Outra época que os italianos Fecham Eles tinham Settimanaca Eles tiram Umas férias de inverno Pra poderem Pra eles poderem Pra montanha Esquiar Etc Então Por isso que chama Settimanabianca Semana branca Branca De neve Tem uma história Por causa disso Eu que faço Settimanabianca Porque vai pra neve Então tem que também Prestar atenção Talvez Alguns lugares Vocês tem que se informar Alguns lugares Vão estar fechados Por exemplo Quem for tirar Cidadania E for no comune Por exemplo Tem que ver Se o departamento Ou se o comune Não vai estar fechado Nessa época Porque isso varia De cidade pra cidade Né Então vocês tem que ver Se vai estar Aberto ou não Na época que vocês forem Ah Outra coisa Que eu esqueci de falar De viajar Já no calor Viajar no calor No calorzão Né Em julho É Julho Agosto Junho Julho Agosto Tem muito pernilongo Na Itália Então Vocês precisam Levar repelente Que tem muito Pernilongo Muito Muito Tipo assim Te leva Voando É muito pernilongo Mesmo Fica inteiro picado Dependendo ainda Da cidade Tem mais ainda Então É bom levar repelente Que nessa época De calor Tem muito pernilongo É Então Acho que Viajar no calor Tem só desvantagem A não ser que Você vá pra praia É pernilongo É calor 42 graus Eles avisam Também pra não sair De casa Nos horários É Mas não que seja Impossível Viajar no calor É que eu traumatizei A última vez Que eu fui Viajar no calor Pra lá Só ficava em casa É que eu fui Fiquei bastante tempo Né Então não podia ficar em casa É Mas você vai ficar 10 dias Então você se prepara Leva boné Leva Leva Nunca falou que tinha Pernilongo na Itália Nossa Muito Muito Pernilongo É Quando vocês Tem que levar Boné Leva Tem gente Que anda até De guarda-chuva De tão calor E aí também Tem que tentar Se organizar Né Pro horário de almoço Vai almoçar Um pouquinho mais tarde Também tem Um Né Lá Almoçar Um Meia Por exemplo Que aí é muito calor Só Tipo Né Tá em cima da cabeça Espera até umas 3 4 Da tarde Ou planeja Esse Esse período Né Meio dia É Até umas 4 Da tarde Pra visitar o museu Porque aí você fica Dentro do museu Que é mais Fresquinho Né Então tem que organizar É Como você vai É Passear no seu dia Né Num dia Que tá muito calor E fica É É Mais Mais Calor É calor E Planejar Tipo Meio dia Uma hora Né 11 horas Que tá muito Sol É É Ir pra um museu Ou Já sai do museu E vai pra um restaurante Não pegar esses horários De muito sol Pra ficar andando Né Pela rua Porque senão É Você pode desidratar Né Passar mal É E outra Né Também é bom Sempre andar com garrafinha de água Compra no supermercado Pra economizar Deixa no hotel Ou na casa Gelando Né Aí você economiza também Pra não ficar comprando na rua É E anda sempre com água E tenta evitar os horários De super sol Porque calor Vai ser calor Até 10 horas da noite É muito calor É calor o tempo inteiro No verão 42 graus É O que mais que eu ia falar pra vocês Deixa eu Que eu anotei aqui Lá é temporada É essa parte do verão Né Julho A setembro Então geralmente Nessa época As passagens Custam mais caras Também Porque é temporada É a época que todo mundo Viaja pra Itália Por causa das férias Então os preços aumentam Das passagens Por isso que se você evitar Essa época De julho Ao início de setembro Você vai economizar também Então É Calor É É mais caro É lotado Tem pernilongo Então Tentem evitar Essa época Só se não tiver como Né Aí vocês Vão É É Ah Falei do desconto Já É Da primavera Acho que eu falei Tudo Alguém tem alguma dúvida Quiser perguntar Que eu acho Que eu já falei Tudo Todas as dicas Que eu tinha Pra vocês Tô vendo aqui No meu caderninho Que eu anotei Vocês tem mais alguma dica Alguma coisa que vocês Queiram saber Se vocês quiserem Pode perguntar Aí Enquanto eu vou Lembrando aqui Bom Então é isso Só pra fazer um resumo Aqui As melhores Épocas Pra ir pra Itália Na minha opinião E que eu aconselho Vocês também É Final de março Abril Essa época é fresquinha Final de março Pode levar roupa de friozinho Uma jaqueta De couro Não Jaqueta jeans É muito leve Aí ó Clima março Abril É Leva uma jaqueta De couro e calça jeans Às vezes No sul da Itália Vai ser mais calorzinho Durante o dia Mas a noite é fresquinho Então pode levar É Roupa de frio De março Abril A partir de maio Começa Então março Abril É frio É frio É tipo Inverno O inverno Tipo São Paulo Por exemplo É março Abril Então Tem que Um pouquinho Preparado Sapatinho Fechado Camisetinha Durante o dia Pode ser mais calor Mas Ainda é fresquinho Começa a ficar A partir de maio Meio de maio Aí começa a ficar calor Mesmo assim Leva uma jaquetinha Pra noite E aí Já tá calor Tranquilo Mas é bom levar um casaquinho também Mas já tá mais tranquilo Em junho Aí depois Só calor 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 Até Setembro Setembro Começa a ficar gostoso De novo Aí É calor Durante o dia E a noite Começa a dar um ventinho Põe uma jaquetinha E aí A partir de setembro Do meio de setembro Até o próximo Ano Março Aí começa só Fazer frio E outubro Chove Outubro E novembro Começa o super frio Então eu aconselho Mai Junho E dezembro E pra Itália E antigamente Né Da pandemia Agora eu não posso falar De preço De nada Mas antes da pandemia Essas épocas O preço também Costumava ser bom Eu morava em Pisa Pisa na Itália Cidade da Torre Sempre preferência É melhor que brecha Pra morar com a família Então não conheço Não conheço É bom você Quem quer ir pra Itália Pra morar Tem mais essa coisa Tem mais essa dica Que eu vou dar pra vocês Como eu morei na Itália E eu fiquei Um tempo lá Sem atrapalhar E depois eu Tirei a cidadania Quando eu tirei a cidadania Eu fui Procurar emprego Também tem algumas épocas Que são ruins Pra Pra quem vai morar Na Itália E quer Encontrar um emprego Tem época ruim Essa época de férias Dependendo da cidade É ruim Pra procurar emprego Antes das férias Antes do verão Aí é bom Pra procurar emprego Porque eles estão Precisando de funcionários Pra trabalhar Durante o verão Porque no verão Como aumentam Números de turistas Eles querem o pessoal Pra trabalhar Nessa época Do verão Então quem vai morar Na Itália Na Itália E quer procurar emprego Vai antes do verão Porque aí É uma boa época Pra você Arrumar emprego Nos bares Restaurantes Lojas Porque eles vão precisar Mais de Mais funcionários Quem vai tirar Cidadania Aí época de inverno Já pra procurar emprego Já é complicado Como diminui O número de turistas Então esses empregos Que eles contratam Mais nessa época Aí eles Mandam o pessoal embora Que eles contratam Só por esse período De verão Setembro Mas assim Dá pra procurar emprego O ano inteiro Lógico Mas na época de inverno É um pouco menos Porque como tem menos turistas Então tem menos emprego Isso dependendo da cidade Eu morei numa cidade turística Então eu sei que na época De férias Tinha muito Muito emprego Porque o pessoal da cidade Esperava mais turistas E aí precisava De mais empregados Os bares Os restaurantes Ficavam abertos Mais tempo Então precisava De mais gente Trabalhando Então era uma época Boa Então se você vai Procurar emprego Numa cidade turística Essa época Antes do verão É uma época boa Pra ir embora na Itália Pra poder arrumar Emprego Quem vai tirar cidadania Na Itália Também tem que ver Qual época O comune Não vai estar fechado Porque você precisa Em vários lugares Comune Costura É... Agora eu não lembro Mas esses são os principais É... E tem que ver Se não vai estar Se o setor, né Que você precisa Não vai estar fechado Então entre em contato Antes Porque eu acho Que isso aconteceu Comigo De um tempo Comune fechar E a minha cidadania Ficar parada E eu precisar, né Agilizar E ter que esperar O pessoal voltar de férias Então é bom Quem for tirar cidadania Também pra se informar Porque senão Você vai ficar lá perdendo É... Né A pessoa às vezes Tira três meses De férias Ou três meses Pra ficar lá na Itália E acaba perdendo Quinze dias Porque o setor Que você precisa Pra tirar cidadania Tá fechado É... Então tem tudo isso Pra vocês É... Verem E aí vocês escolhem também, né Dependendo do lugar Norte, Sul Norte é mais frio Sul é mais calor É... Se vocês querem ver neve Se vocês querem ir pra praia Se... For passear Mas quem for passear Nas cidades normais É... Principais Não normais, né Cidades principais Sem praia O que eu aconselho É isso mesmo que eu falei Março Maio Ou... Março, abril Maio Até junho E depois setembro E outubro Certo ragazzi Quem tiver alguma dúvida Depois Assistir a live Depois, né Pode Mandar alguma pergunta Manda depois no direct As perguntas Tá bom? Quem for assistir É... Ou quem lembrar De alguma coisa E quiser me perguntar E aí se vocês tiverem Alguma... É... Algum assunto Sobre a Itália Que vocês queiram saber Vocês só me chamarem É... Eu queria lembrar vocês Quem tá aqui na live É... Que tem o... O curso Pra aprender italiano Pra aprender italiano Não Na verdade é pra praticar italiano Comigo E com o professor italiano Vai começar segunda-feira Mas precisa se inscrever antes Porque tem algumas aulas De preparação Pra... Pra poder fazer Pra poder participar Das aulas Comigo e com esse Professor italiano Vai ser super legal Quem tiver interesse Também me chama É... No direct Que eu explico melhor Como vai ser esse curso É... Tipo um masterclass Vai durar um mês São oito aulas É... Com o professor italiano Fora as aulas De... As aulas com outras É... Com áudios Com textos Com as explicações Vocabulário É... E tudo mais Tem as aulas de conversação Com o professor Pra vocês praticarem Eu nunca fiz isso Antes Então... É... Quem quiser se inscrever Vai ser muito legal A gente tá bem animado Já tem bastante aluno Pra essas aulas Então quem quiser praticar italiano É... Essa é uma oportunidade Porque as aulas vão ser ao vivo Comigo e com esse professor E ele tá na Itália Né? O professor italiano Direto da Itália Professor Gianfranco Tchau ragazzi Eu adorei conversar aqui com vocês Muito obrigada Eu espero a sugestão de vocês É... Pra mais assuntos Pra gente conversar aqui Nas lives E a gente se vê na próxima live Que eu fizer semana que vem E aí depois eu conto pra vocês o assunto Vai bem? Tchau ragazzi Um becione a todos Tchau Grazie a voi Um becione Tchau 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 Tchau